Olá, seja muito bem-vindo. Vamos falar agora sobre a VAMOS, locação de caminhões, máquinas e equipamentos, referente ao terceiro trimestre de 2023. Começando como de costume um pouco com o histórico da ação. A ação começou o ano valendo R$11,50, último valor aqui registrado R$7,93, uma desvalorização de R$3,57 ao longo do ano ou menos 31%. Olhando um pouco mais além, um ano atrás a ação estava valendo R$15,75, então de um ano atrás para o começo do ano também houve desvalorização, a ação estava valendo R$15,75, com base na última cotação R$7,93 a uma desvalorização de R$7,82, ou seja, menos 49,7%. Isso aí a gente pode imaginar, tem alguma coisa errada com a empresa, como é que estão os resultados, enfim. Vamos olhar os números um pouco para tentar entender isso, mas antes, como de costume também, é importante ver o gráfico. Aqui, começo do ano, R$10,00, chegou a subir aqui, bateu R$14,00, R$15,39, corrigiu, teve bastante volatilidade aqui. Algumas ações tiveram movimento somente de alta, a partir do mês 3, 4 tiveram movimento de alta somente em função da SELIC, porém parece que a Avamo 3, Avamos não esteve sujeita à volatilidade somente em função da SELIC. Aqui também tivemos uma nova alta, chegou a bater de novo os R$14,00, R$15,00, e desde então, do mês 6 aqui, com a queda da SELIC aqui também, ela passou a corrigir, se manteve um tempo aqui do mês 6 até o mês 8 lateral aqui, e desde então ela voltou a cair aqui. No mês 9, ela voltou a cair e continua aqui em outubro também caindo, e vamos ver agora em novembro, como é que vai ser a performance da ação com base nos resultados. O IPO aqui em 2021, ela valendo R$7,00, R$8,00, ela baixa aqui logo depois do IPO, R$7,00 também, e subiu aqui do mês 3 de 2021, ela subiu até o mês 7 aqui. E eu comentei em alguns vídeos que muitas ações tiveram essa alta aqui expressiva em 2021, mas quando a SELIC começou a aumentar, ela bateu a máxima aqui, vamos ver mais especificamente, R$17,00, R$18,00, e não voltou mais para este valor. Acho que vou bater aqui R$14,00, mas aqui por enquanto ainda não voltou, apesar dos resultados. Primeiramente, eu quero colocar aqui um pouco mais do histórico, nós temos informações aqui desde 2019, apesar do IPO em 2021, porém nós temos aqui o seguinte, a receita líquida de vendas 2019 foi de 1,2 bi. É importante ver esse crescimento, porque a ação vem caindo. Muitas vezes a ação podia estar um pouco cara, não é que os resultados estão ruins, às vezes a ação está um pouco cara, mais de acordo com os padrões do mercado, os padrões atuais do mercado, e ela vai corrigindo, porque às vezes ela está lá em um valor bem elevado, a ação está em um valor elevado, e continua entregando bons resultados, só que às vezes a ação pode estar cara, e aí vem a correção. Porque a gente vê aqui resultados excelentes, 2020 1,5 bi, 2021 2,8 bi, 4,9 bi de receita líquida em 2022, e agora em 2023, apenas 9 meses, 4,6 bi de receita líquida. Lucro aqui, 2019 141 bi, margem de 11,7%, 2020 margem de 11,8, manteve aqui um pequeno crescimento, 0,1 ponto percentual. O lucro aqui passou de 1,41 para 1,79, cresceu aqui em 2021 para 402 bi, com margem de 14,3%. A margem recuou aqui um pouquinho em 2022 para 13,6%, o lucro aqui passou de 402 para 668, e em 2023, por enquanto, aqui pode ser um dos motivos para vamos estar com o valor das ações em queda, porque ela vinha aqui de uma crescente, ainda falta mais um trimestre para finalizar o ano, porém, para chegar aqui nos 668, 700 basicamente tem que dobrar aqui, quase que dobrar, em um trimestre vai ter que fazer um certo milagre aí. E a receita cresceu de 4,9 bi, está em 4,6, possivelmente aí vai superar a receita, porém aqui em relação ao lucro líquido, nós temos que ver como é que vai ser o trimestre, tem que ser um trimestre muito bom para superar 2022. A gente observa a queda de margem 13,6% para 8,5%, então isso aqui realmente pode justificar esse movimento aqui em 2023, essa queda das ações este ano. O mercado estava com uma certa expectativa, eu coloquei aqui na tela, você pode jogar isso aqui no Google, caso você queira ler tudo, eu vou passar aqui para baixo, caso você queira fazer uma pausa na tela também. Vamos, tem receita e lucro abaixo do esperado no terceiro trimestre, concessionárias PESOL. Então aí você pode fazer uma pausa aí para ler, se você quiser, ou você pode buscar a notícia no Google, estou fazendo a pausa aqui, estou fazendo uma pausa aqui no scroll, aí você pode pausar aí no seu dispositivo, caso você queira ler tudo, ok, aqui mais para baixo, ou você pode jogar no Google também se você quiser, né, aqui, ok, acabou. Bom, então vamos aos números, né, para entender, mas já fica aí na mente essas quedas aqui em 2023, tá, embora ainda falte um trimestre, porém aqui no lucro, ó, tem que ser um trimestre bem forte aí, né, para superar 2022 e melhorar essa margem aqui. Vamos aos resultados, ó. Vamos comparar primeiro a base anual, depois a base trimestral e por fim nove meses. Bom, margem ebítida passou de 40.2 para 46.1, ganho de 5.9 pontos percentuais, excelente. Margem bruta de 43.2 para 47.2, ganho de 3.9 pontos percentuais. E a margem líquida de 10.9 para 7.8, queda de 3.1 pontos percentuais. 3T22 aqui agora, receita líquida, passou de 1.3 bi para 1.4, um ganho de 7.5%. Lucro bruto passou de 595 mil, quase 596 arredondando aí, para 698 ou 700 arredondando, um aumento aí de 17.3% e ebítida, 554 para 682, também ganho de 23.2% base anual. E o lucro passou de 150 para 115, uma queda de 22.8%. Então aqui a gente vê dois pontos negativos, né? Queda de lucro e queda de margem aqui, né? Obviamente queda de lucro, queda de margem, embora a receita tenha aumentado, né? Agora a base trimestral 2T23 contra o 3T23. Margem ebítida passou de 45.3 para 46.1, ganho de 0.8 ponto percentual. Margem bruta de 45.5 para 47.2, ganho de 1.7 pontos percentuais. E a margem líquida, 7.3 para 7.8, ganho de 0.6 pp. Então aqui margens ok, né? Apesar de baixas, de acordo com a expectativa do mercado. Agora os resultados. Receita líquida de 1.4 bi para 1.481, uma leve variação aqui, né? De 1.1468, 1.481, leve variação de 0.9%. Lucro bruto, 668.000 para 698, variação de 4.6%. Ebítida, 665.000 para 682, variação de 2.6%. E o lucro passou de 106 para 115, variação de 8.6%. Então aqui na base trimestral tivemos variações menores em relação aqui à base anual, que variação de 7.5, aqui ficou em 0.9, né? Aqui a variação de 17 ficou em 4.6. Mas vamos observar então os 9 meses agora, ok? 9 meses 2022 contra os 9 meses 2023, janeiro a setembro. Aproveitando, se estiver gostando, por favor, curta o vídeo, isso é muito importante para o canal. Obrigado. Margem ebítida passou de 38.8 para 43.3, ganho de 4.5 pontos percentuais. Margem bruta, 41.8 para 44.3, ganho de 2.6 pontos percentuais. E a margem líquida teve uma queda aqui, de 11.8 para 8.5. Uma variação negativa aí de 3.3 pontos percentuais. Então isso aí, de novo, a gente volta lá na notícia da expectativa do mercado, né? Lucro abaixo do esperado. Então isso aí realmente pode estar pesando bastante, né? Ao longo dos 9 meses aí. Além do que nós já verificamos aqui, né? 2023, embora ainda falte um trimestre para finalizar o ano. Porém, aqui o lucro tem que dar uma guinada, né? Para conseguir superar 2022. Agora aqui. Receita líquida passou de 3.5 bi para 4.6. Variação de 31.5%, ou 1.1 bi a mais. Lucro bruto, 1.4 bi para 2. Variação de 39.6%. EBITDA passou de 1.3 bi para 2. 46.9% a mais. E o lucro aqui, queda nos 9 meses. 414 nos 9 meses 2022 contra 391 nos 9 meses 2023. Uma variação negativa de 5.5%. Já o lucro por ação no 3T23 ficou em 10 centavos. O lucro nos últimos 12 meses por ação está em 58 centavos. Eu sempre observo aí se está abaixo de 1 real. A primeira é um parâmetro importante. Ver se a empresa está com lucro por ação acima de 1 real ou abaixo de 1 real. Eu costumo sempre observar isso e classificar as empresas dessa maneira quando eu tomo as minhas decisões. Valor da ação, 7 reais e 93 centavos. PL 12 meses está em 13,56. Não está tão elevado, mas eu ainda acho interessante um PL abaixo de 10. O PVP 179, valor patrimonial por ação, está em 4,42. Ou seja, quase estamos pagando aqui 7,93 por uma ação em uma empresa que está valendo 4,42 de acordo com o valor patrimonial. Não está caro, porém não está descontado. Ela vem crescendo os resultados aí, com exceção agora em 2023, que apesar de estar crescendo, mas está chegando no ponto ali de talvez uma correção. Então é importante ficar atento a isso. Porém, quando a empresa está aqui com o PVP abaixo de 1, ela está descontada, não é o caso. Mas quando a empresa está crescendo, é normal ter um PVP aqui mais elevado, acima de 1, com as empresas 2, 3 e por aí vai. Número de ações não teve variação. Do 2T23 para o 3T23, valor de mercado 8,7 bi. Dividendos últimos 12 meses 3,3%. Restado financeiro líquido foi negativo, menos 431 mil. Lucro, prejuízo acumulado aqui está zerado. E a dívida líquida com EBITDA está em 3,4 vezes. O indicador de alavancagem, isso indica um endividamento alto, muitas vezes impede o crescimento do valor da ação. Então nós temos sempre que tomar cuidado, ficar de olho também no nível de endividamento da empresa. Aqui pelos cálculos deu 3,4. Se você observar aqui pelo relatório da empresa, pelo release da empresa, está em 3,19, dívida líquida pelo EBITDA. E tem umas estrelinhas aqui embaixo, EBITDA dos últimos 12 meses, e a dívida da empresa adquirida Tietê Veículos. Aqui tem mais DHL Valtra também, mas de acordo com os cálculos está bem próximo. Aqui está 3, só uma observação. 3,19 aqui, aqui é 3,28, com as duas estrelinhas. Mas é isso, está bem próximo aqui, de acordo com os cálculos. É isso que eu tenho para falar em relação a VAMOS. Se você gostar, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima.